Pessoal, vamos falar numa falha de segurança num buffer overflow em uma biblioteca da Qualcomm sobre celulares que permite ataque a celulares, a coisa é bastante grave. Essa notícia foi sugerida pelo Murilo de Oliveira, obrigado aí ao Murilo que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Já sabe, se gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Antes de eu entrar no assunto da notícia de hoje, deixa eu dar um complemento da notícia de ontem sobre o ataque no gasoduto lá nos Estados Unidos, vocês devem estar acompanhando a situação. Parece que realmente está dando uma confusão danada lá, está faltando gasolina, está com um monte de problemas lá nos Estados Unidos com relação a isso. E como eu havia falado no vídeo de ontem, aparentemente foi realmente um ataque por dinheiro. Um grupo hacker americano assumiu o ataque, falou que vai evitar esse tipo de ataque no futuro porque entendeu que a ação dele acabou causando problemas, o objetivo dele era apenas ganhar dinheiro, não queria causar a comoção nacional que causou ontem. Então eles pediram desculpas e coisa e tal. Eu imagino que devem ter liberado eventual chave de ransomware, se for o caso. Mas é aquele negócio, né? De qualquer forma, a equipe lá da Colonial Pipeline já deve estar fazendo a reformatação de todos os micros. Lá tem que fazer isso mesmo para evitar esse mesmo problema no futuro. Mas, assim, é menos pior porque foi um grupo americano, não foi um ataque de país estrangeiro, o que certamente seria uma coisa muito pior neste caso. De qualquer forma, mostra uma fragilidade muito grande. Aliás, aqui para o Brasil também, imagina, né? Se hackers conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Desligar pipelines, desligar linhas de transmissão, realmente é uma coisa complicada. Pois bem, vamos lá. Esse assunto aqui hoje é um assunto interessante também, porque, cara, é um assunto que atinge um número enorme de celulares. Praticamente 40% dos celulares aí, quase todos os celulares Android têm esse problema, né? É uma falha de buffer overflow de hip. Então a gente vai falar sobre ela aqui, mas vamos entender direito o que é o assunto. Primeiro, a Qualcomm, ela faz os chips de apoio no celular, então a placa é mãe do celular, vamos dizer assim. A Qualcomm, ela coloca aquilo ali, tem várias coisas. E tem a biblioteca da própria Qualcomm, que é usada pelo Android para interagir com o próprio hardware, né? Você lembra da arquitetura do Android, ela é baseada no Linux, então você tem uma camada de abstração de hardware, então para permitir que o mesmo código rode em diferentes chipsets, em diferentes hardwares. Então essa camada de abstração, ela faz a comunicação com essa biblioteca da Qualcomm e assim consegue interagir com o chipset que está ali no celular. O problema é numa dessas bibliotecas. Então tem uma dessas bibliotecas aqui particularmente. Aqui no artigo ele descreve em detalhes como é que é a coisa, né? Já tem o CVE criado também, o CVE 2020-11-292, mas ainda está aqui sem informações. Não vale a pena a gente entrar em todos esses detalhes aqui, mas basicamente dá para entender aqui o seguinte. O funcionamento dessa biblioteca é através de mensagens e respostas. Então quando você quer acionar alguma função do celular, por exemplo, o modem, a voz, qualquer função do chipset do celular, existe um endereço que você bota uma mensagem ali, manda uma mensagem para aquele endereço, ou a biblioteca vai processar aquela mensagem e vai retornar um resultado. Então é essa forma que isso funciona. É lógico para quem programa para celular, isso está lá no baixo nível, está lá dentro do kernel, lá do Android, então não faz muita diferença, isso é tudo feito internamente, mas é assim que funciona. E de certa forma, quando você está na sua aplicação Android, mandando alguma informação, fazendo alguma coisa, você está em última análise acionando esses mesmos serviços, está chamando os próprios chips da Qualcomm. Então ele entra em detalhes aqui, explica tudo direitinho, mas o ponto central é isso. Eles acharam um heap overflow, uma vulnerabilidade heap overflow, numa dessas mensagens, a QMI, VoiceE, enfim, está o nome dela aqui, do serviço Voice. E isso é um ponto importante, eu vou falar mais adiante aqui, isso permite, em tese, isso aqui não é um ataque prático, o que eles estão mostrando aqui é a vulnerabilidade teórica, para explorar isso daí ainda teria um monte de problemas, um monte de coisas, mas de qualquer forma é um ataque teórico que permitiria, por exemplo, alguém começar a escutar as suas mensagens de voz, o que você está falando no celular. Então, como é que ele fala isso? Nessa fila específica, ela tem uma... O tipo do pacote, você coloca com um, é o primeiro byte aqui do pacote, aí depois, em seguida, você coloca... Ele copia um array de chamadas, de contextos de chamada. Cada uma delas tem 106 em hexa bytes por cada chamada. O que essa biblioteca faz? Ela copia essas chamadas todas, só que ela não faz a validação do tamanho do array. Então, quando você tem, logo em seguida, aqui depois do 1, você tem o número de chamadas que virão a seguir. E, no final das contas, ela aloca um valor fixo, 05b90 bytes no heap, na memória do celular. E, repara, ela aloca esse espaço, ela não checa o tamanho do array se cabe nesse espaço. E o fato é que se você colocar FFFF, que seria o máximo possível, você tem 0x10322, ou seja, muito mais do que 5b90. Sobra um monte de bytes que não cabem naquele espaço. Então, é um problema de ataque de heap, de heap overflow clássico. O que acontece nesse caso, os dados vão ser escritos em áreas de memória que a gente não tem controle. Podem sobrescrever outros dados, podem incluir informações em alguns outros lugares. E, no final das contas, existe, de fato, a vulnerabilidade aqui. Ele mostra que ele consegue sobrescrever um determinado canary aqui, um dado específico. Então, realmente mostra como é possível adulterar isso daí. Então, em tese, isso poderia ser usado, é lógico, isso aqui só está sobrescrevendo memória. Ainda não é um ataque. Para isso virar um ataque, você tem que conseguir sobrescrever memória de forma a fazer o celular executar alguma coisa, ou adulterar, alterar alguma proteção específica do celular, alguma coisa assim. Mas, a partir disso daqui, é só uma questão de tempo, de teste, para um hacker conseguir fazer essas adulterações. Então, no final das contas, é, sim, uma vulnerabilidade muito séria. A Qualcomm já confirmou o problema, colocou ela como vulnerabilidade de alto risco, né? E está trabalhando nisso, eu imagino. Mas, realmente, é importante. Corrigindo o que eu falei, o QMI, que é a biblioteca da Qualcomm para comunicação, que tem a vulnerabilidade, está presente em 30% de todos os celulares que tem no mundo. Então, ou seja, realmente, é impressionante a quantidade de celulares que estão suscetíveis a esse ataque. E é um ataque muito sério. Em tese, alguém pode chegar a obter, desbloquear o chip da pessoa, obter acesso a chamadas de usuário, SMS, pode ouvir o usuário conversando. Então, realmente, é uma vulnerabilidade bastante séria. Como nós, desenvolvedores, trabalhamos para evitar esse tipo de vulnerabilidade, a gente já falou aqui, vulnerabilidades de buffer overflow são tipicamente vulnerabilidades para C e C++, mas ainda tem muito código por aí que usa essas linguagens, então ainda pode ter esse tipo de vulnerabilidade. E a questão básica é essa. A forma de você checar é justamente evitando usar coisas alocadas especificamente para aquilo. É checar sempre o tamanho, se cabe naquele espaço que foi alocado. Alocar dinamicamente, conforme o caso. Isso é a solução para evitar buffer overflow. De forma alguma, lógico, é usar um espaço fixo e colocar um dado de tamanho variável ali. Isso não faz sentido nenhum. Evidentemente, isso gera esse tipo de problema. Na prática, no desenvolvimento do dia a dia nosso, como é que se resolve esse tipo de coisa? Teste. Muito teste. Teste de fuzzy, que ele fala aqui, é excelente para isso. Você colocar todos os parâmetros no máximo, botar parâmetros aleatórios nas chamadas de função para checar se alguma delas voa. Se alguma delas voar, ou seja, se alguma delas der problema, der erro, é sinal que você tem uma falha de hippie aí. Existem sistemas para fazer esse tipo de teste. Inspeção de código também costuma pegar esse tipo de coisa. Você percebe que determinado parâmetro usado pode ser maior do que o espaço alocado para ele. Também pode pegar isso via inspeção de código. Teste de segurança, fundamental para pegar esse tipo de coisa. Até porque a maior parte dessas situações não acontece assim. Ah, o programador esqueceu que ela alocou x de espaço e está copiando y. Não é assim que funciona. Tipicamente, o programador fez uma versão da função que funcionava direitinho. Aí amanhã alguém mudou numa outra função o limite de dados que podia chamar aquela função. E aí agora, como teve mudança lá na outra função, aquela função original começa a dar um eventual buffer overflow. É tipicamente assim que surgem esses ataques. Não é um erro pontual do desenvolvedor. É um erro ao longo do tempo da evolução do software. Ainda assim, é um erro muito sério. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.